Vamos ver agora o Lima que fala desse jogo agora contra o Brasil de Pelotas, Lima. Sim, né? Mais um jogo importante aí pra gente voltar o G4 aí, dependendo do resultado aí do Paraná aí. Mas estamos com a cabeça boa aí pro próximo jogo aí contra o Brasil de Pelotas. Se Deus quiser vai dar tudo certo aí pra gente conquistar os três pontos. A pergunta do torcedor, você está jogando na sua posição quando você chegou aqui ou não? Estou sim, estou sim jogando na minha posição, na posição que eu gosto de jogar. Então o torcedor pode ficar tranquilo que estou bem satisfeito de onde eu jogo ali nas partes do campo. E o último jogo, como é que você analisa esse último jogo do Ceará? É um jogo bom, né? Uma grande equipe, uma merca. Tem os méritos deles aí de ter empatado o jogo. Não é à toa aí que eles estão ali brigando ali pelo acesso. Tem grandes jogadores ali, né? Como Ceará, Luan, Matheusinho, né? Então, eu creio que a gente fez uma boa partida. Infelizmente, ocorreu um empate aí, mas estamos corrigindo os erros aí com o professor. E vamos seguir trabalhando aí que o contra-jogo de Pelotas aí, Brasil de Pelotas, pra conquistar os três pontos. O torcedor pode acreditar nesse acesso, Linho? Pô, se eles não acreditarem, eles têm que acreditar, né? Temos 14 jornadas ainda aí pela frente. Então, não é porque a gente veio de uma derrota, um empate que vem por água abaixo, né? Temos que acreditar. A gente está acreditando. Não, não tem nada perdido ainda, não. Falta assim uma rodada, tudo bem, mas 14 rodadas pela frente. Estamos com a cabeça boa. Tem que acreditar, sim. A gente está acreditando. Então, espero o apoio deles aí pra ajudar a gente. O que é que eu queria aprendizado desse último jogo do América? É um grande aprendizado, né? Uma grande equipe aí, como eu falei. Que a gente teve uma postura muito boa. Infelizmente, aí aconteceu um belo gol aí do atacante deles, mas vamos seguir trabalhando firme aí pra conquistar os três pontos no próximo jogo. O Lima, essa situação de sair do G4, preocupa vocês? Ah, é bom, né? Estar ali no G4, mas creio que não preocupa tanto, assim. Porque ainda faltam alguns jogos, ainda. Então, não tem que abaixar a cabeça por estar ali em cesta, não. Temos que estar na briga ali, estar na cola, que os outros adversários ali vão ter um estropeço. E é a hora da gente encaminhar ali e entrar no G4.